Música Simora Juntinho, que vai ser no lado Música Simora Juntinho, que vai ser no lado Esse é o baile do baile tudo, baile tão sustinho de você, não? Eita, dirigindo! Ai, que tudo! Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Ai, que isso não é bom. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau